Bacana o seu vídeo de adaptação. Você não consegue, né, Ralf, ficar em silêncio aqui do lado? Não, não. É uma barulheira, é uma barulheira live inteira aqui do lado. Eu tô quieto aqui. Mas caraca, um barulho de pele esfregando aqui que eu não tô entendendo. Ele faz isso. Pô, a gente tava gravando hoje, Luke Cash, antes aqui. Ele entrou, o Will fazendo o texto dele e ele só... Pô, eu não falei na hora, mas isso me atrapalha tanto que ele fica na mão atrás. Se fosse eu, cara. Se fosse eu. E ele fazendo o gesto. E eu assim pra ele, ó. E eu me segurando. E eu aqui pra ele, ó, 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 ó. Eu falando o texto aqui na câmera, ele atrás da câmera, assim, me olhando. E ele me avisou que vocês estavam gravando no Piquet. Você não tá vendo? Aí eu assim, ó. Eu assim, ó, fazendo pra ele, assim, ó. Para, para. E ele assim, ó. Vai lá. Eu não sabia. A visita, a visita chegou. Mas espera a gravação aqui. Falei, pera, pera, pera. Assim, ó, eu pra ele aqui, ó. E o outro gravando aqui. Você tá vendo, né? Isso aqui é real. E ele só... Eu não sabia o que ia fazer. É, Atai, o que eu faço? O que eu faço, Atai? Ninguém me fala que vai ter live com uma internacional, né? E eu tô aqui, viu? E eu fiquei, caramba, o que eu vou fazer? Mas você não pode esperar cinco minutos. Não é isso. Porque a gente, cada notícia é um, dois minutos. Você não pode esperar isso? Você... É, Atai, é, Atai, é, Atai. Ó, pera aí. O que eu faço? O que eu faço? O Lucas perguntou aqui, ó. Qual que é a função do Rafa? Que eu nunca entendi. É, 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 é. Eu também quero saber. É, é, é. Eu também quero saber. É, 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 de estar aqui, ó. Eu quero saber qual é a sua função. Só isso, só isso. Qual é a sua função? Muito obrigado. Função compreenda. Função, beleza. Até amanhã. Tchau. Valeu, Cine.